NoTag Games de volta Então gurizada, dessa vez é mais um vídeo de PES 2017 Eu sei que faz pouco tempo aí que eu postei um vídeo sobre o PES 2017 Mas a Konami oficializou algumas coisas aí do PES 2017 E eu precisava trazer esse vídeo pra vocês A primeira delas e mais importante, cara A primeira novidade é que vai ter pras antigas plataformas Como vocês podem ver aí no site oficial da Konami Vai ter pra PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e computador Então, cara, vai ter pras antigas e pra nova geração As novidades aí desse PES 2017 São basicamente essas curtidas no site O domínio realista Veja como os jogadores dominam a bola de formas únicas e diferentes Com base no lugar e em como você os controla A forma com que eles reagirem aos movimentos imprevisíveis da bola Vai ditar o ritmo do jogo Cara, então isso aí vai ser mais uma diferença E mais uma novidade nesse PES 2017 Vai ter diferentes formas de domínio da bola Os jogadores vão ter seus próprios diferenciais Fazendo assim que mude o ritmo do jogo Isso aí vai ser muito legal, cara E vai ter mais mudanças Como o passe preciso Combinado com o domínio realista Com a física realista dos movimentos da bola Os passes serão uma forma de arte no PES 2017 Muitos fatores influenciarão a velocidade e a precisão da bola O passe que for feito na hora certa E na melhor situação Vai gerar uma trajetória perfeita E uma ótima sensação ao conseguir mandar a bola nos pés do companheiro Cara, eu acredito que o passe vai ser tipo do FIFA Que vai ter uns estilos de passe diferentes Porque no FIFA tu pode dar o toque Por exemplo, segurar a bola com o pé e tocar com o outro Pegar a bola e fazer balaco Tocar de costas Tocar para um lado e olhar para o outro E eu acredito que vai ser isso Que tu vai ter que ter mais precisão aí para acertar os passes Então eu acredito que vai deixar o jogo mais realista possível ainda Essa questão dos passes precisos Controle total do time Os usuários podem alterar a mentalidade ofensiva e defensiva do time instantaneamente Que pode ser ajustada e controlada cuidadosamente com o comando simples Possibilitando uma reação imediata e imprevisibilidade do esporte Acredito que isso seja mais ou menos parecido com a linha do impedimento Que tu pode comandar manualmente ali para eles subirem ou voltarem da linha do impedimento Então fazendo isso vai ter alguma forma de tu modificar aí Para que eles, sei lá, que subam os dois ou três jogadores Que venha um zagueiro para o ataque Algo do tipo assim Que tu vai mudar aí o time de forma automaticamente Mas manualmente Se é que dá para entender Vocês vão fazer algum comando para que venham os jogadores automaticamente Só que isso vai ser uma forma manual Porque tu vai dar esse comando Goleiros Os goleiros tiveram um grande salto de qualidade com a adição de novos movimentos e animações Fazendo deles os goleiros mais ágeis da história do PES Situações de ataque ficarão mais dramáticas do que nunca Dando uma maior sensação de conquista ao marcar um gol Cara, isso que eu li, velho Eu acredito que seja o que? Os goleiros vão ter mais animações Ainda mais gestos de defesa Isso deixando o goleiro ainda mais difícil de fazer gol Que é o que muita gente reclamou Que estava meio fácil de fazer gol no PES 2016 Então acredito que isso vai ser uma novidade Que vai agradar muito os fãs do Pro Evolution Soccer Instruções avançadas Estratégias bastante definidas E com base em ideologias da equipe Como o Tic Tac E a marcação pressão Podem ser definidas em instruções avançadas Abrindo diversas possibilidades para buscar a vitória Cara, isso também vai ser uma coisa bem interessante Tem muita gente que gosta de jogar no Tic Tac Que é aquele passe rápido Tipo o jogo do Barcelona E com certeza o jogo às vezes não entende que tu quer fazer isso E os jogadores não se movimentam tão rapidamente E tu fazendo essa configuração aí Na sua formação da equipe Eles vão conseguir se planejar Estratégicamente, taticamente no jogo Para poderem se distribuírem em passes Para vocês chegarem lá na área Só na troca de passes, o famoso Tic Tac E a questão da marcação Pressão total também vai ser mais agressiva pelo que parece Estratégias de escanteio Controle as estratégias defensivas e lances de bola parada Como marcação por zona Ou individual Opções ofensivas também estão incluídas Como movimentações específicas de jogadores Então, ou seja, no escanteio Às vezes o cara fica tudo bagunçado lá dentro Não sabe o que fazer Não sabe como controlar eles E agora parece que vai ter algum jeito de controlar A posição dos jogadores Quem vai subir Quem vai ficar atrás Quem vai adiantar Quem vai pular Quem vai ficar parado Quem vai ficar puxando um jogador Acredito que seja mais ou menos isso Então isso aí também vai ser mais uma novidade Que eu adorei muito Nesse pró-evolução só Inteligência artificial e adaptável Pela primeira vez em um jogo de futebol A inteligência artificial vai aprender como você joga O comportamento do time e dos jogadores Foi sempre uma marca da franquia PES E a inteligência artificial adaptável do PES 2017 Vai mudar para sempre a história do jogo dos esportes Então, cara A gente não sabe ainda como vai ser essa inteligência artificial adaptável Mas acredito que vai ser alguma coisa referente àquele tic-tac Lá do que a gente viu acima Porque, tipo assim A inteligência artificial é aquela coisa sempre padrão Mas dessa vez parece que ela vai ver como tu joga E vai se adaptar àquilo Por exemplo, tu começa a passar muito Fazer aqueles, tipo, o jogo do tic-tac Ele vai olhar O jogo vai perceber que tu tá fazendo aquilo E os jogadores vão começar a se distribuir em campo Pra fazer aí aquele estilo de jogo adaptável ao seu Visual autêntico O visual teve uma grande melhoria no PES 2017 E oferece gráficos autênticos Graças a uma maior incorporação do motor gráfico Focus Engine Nada foi deixado de lado Desde modelos, jogadores, iluminação, torcida, campo e até estádios Tudo foi renovado Nenhum jogo teve um visual tão real Isso é uma baita de uma notícia Porque nós adoramos aí a parte gráfica, né Que é uma coisa que embeleza o PES Sempre foi uma marca registrada do PES E acreditamos aí que a face, os jogadores Tudo, o estilo de jogo, o gráfico O gráfico dos jogadores, os estádios, uniformes, iluminação, a torcida Quem sabe até os técnicos aí podem ter sido modificados Isso aí foi tudo modificado e vai ficar mais real do que todos os outros Como aí a própria Konami diz Então vamos acreditar e esperar que vai ser um baita de um gráfico Nesse Pro Evolution Soccer 2017 E o movimento natural dos jogadores Centenas de novas animações foram adicionadas para dar vida aos jogadores e goleiros Não é só isso Novos recursos como um toque realista e passe preciso são muito beneficiados Dando ao jogo uma grande variedade de movimentos Ao dominar e passar a bola Então, cara, isso pode ser referente também ao domínio de bola que a gente viu lá em cima Vão ter características, vão ter diferenças Vai ser como no PES 2016 que mudaram Teve passe de letra, teve chute de escorpião Vou deixar um pouco mais parecido com a jogabilidade do FIFA Que muitos fãs de PES gostariam que isso aí acontecesse E vai acontecer pelo que parece Estou adicionando mais elementos Como isso, o movimento natural dos jogadores Deve ter uma coisa mais realística aí nos tiros de jogo Como nos dribles, nos passes No domínio de bola, na corrida Então acredito que isso aí também vai deixar o jogo ainda mais real e mais divertido Então, curiosidade, agora eu vou mandar uns salves aí pro pessoal Que curtiu e comentou o post lá no Facebook Pra quem não sabe, eu faço um post antes de alguns vídeos Pro pessoal aí que curte e comenta o post pra me mandar salves nos próximos vídeos Quem não me segue no Facebook, siga lá ou me adiciona Que quando eu faço um post assim é só curtir e comentar Que eu coloco aí nos vídeos os salves de vocês, beleza? Então vamos lá pros salves do pessoal do Facebook Primeiro pro Wesley Andrade de Moraes Clayton André Schultz Anderson Victor Izzy Stavares Ebert Martins José Leandro Cambraia Lucas Sirni Wesley Schneider Diene Vezeli Alex Mendes Luiz Eduardo Marques Marco Pereira Júlio Ortiz Apudim Murilo Albuquerque Ingo Estefan João Victor Jaqueline Nicolau Eduardo Vaz Guilherme Zafred Rodrigo Andrade Bruno Blanc Matheus Monteiro Cezimbra Adriano Lisboa Pedro Escobar Felipe Teixeira Matheus Ricardo Huerto Rendante Gabriel Costa Xavier Leonardo Machado Richard Mello Gabriel Acor Diego Pacheco Brenda Weber Gua Henrique José Bruno Carvalho José Alberto Desculpa Jorge Alberto Matheus Alves Antônio Turella Gabriel Tito Silva Ricardo Lodowski Júnior Ambrósio Franciele Barcelos Rafael Teixeira Milton Silva Andrei Noji Douglas Santos Débora Chardozin Ricardo Batista Geri Taize Weret Oliveira Francisco Lopes Clébis Soquebinho Carolina Sperbi Igor Franco Pedro Barbosa Neto Lucas Oliveira Gustavo Lumens Walter Baruff Matheus Henrique Leonardo Fernandes Felipe Gomes Patrícia Pires Rafael Santoro da Silva Fábio Pinheiro Marcelinho Lima Pedro Alberto Anderson Macedo David Pires Ébri Castro E o William Machado Esses foram salves Do pessoal do Facebook Aí dos que curtiram Os que curtiram aí O post Então pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tenho uma coisa pra anunciar pra vocês Estamos chegando aí nos 17 mil inscritos Vai ter uma live especial Quinta-feira Amanhã Dia 20 e Dia 26 Às 20 horas Às 8 horas da noite Então Não perca Que vai ter uma live especial Com a F Gameplays O Afonso O canal dele tá aí na descrição O cara é super parceiro do canal Ele vai participar amanhã Gravando comigo Uma hora ou duas horas de live Às 20 horas De amanhã do feriado Então conto com vocês aí Se inscrevam no canal do cara também Que ele é parceria aqui do canal Tamo junto, gurizada Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Pra chegar aí nos 17 mil inscritos Deixa o like no vídeo Se gostaram Compartilhem E tamo junto Até o próximo vídeo Abraço e Falou